Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Samuel Master Drive aqui na Escandinávia Veículo de Ribeirão Preto E hoje, pessoal, tomei tranquilo aqui, meio de boa, porque a fábrica eu acho que parou agora em janeiro Voltou a produzir agora em fevereiro, caminhão novo só em março, pessoal Tem alguma coisa aqui no pátio, mas coisa que eu já filmei Então, vamos dar conteúdo aqui pro Euro 6 pra vocês ficarem perdendo as novidades, beleza? Vou pegar nosso bonitão aqui, nosso 560R, bora lá colocar ali na valeta que eu quero mostrar esse caminhão por baixo pra vocês Beleza, pessoal? Já vai curtindo, deixa o seu like aí, compartilha com o pessoal que quer saber de novidade de Euro 6 Que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza, pessoal? Bora lá! Aí, galera, vamos dar uma olhada debaixo desse caminhão aqui Coloquei aqui na valeta, curiosidade de todo mundo, né? Um Euro 6 por baixo, pessoal Galera, vou falar pra vocês que eu fiquei impressionado com esse caminhão por baixo, tá? Vamos ver se eu viro aqui de lá pra cá, ó Então, aqui, pessoal, ó Cárter dele Do plástico, né? Eles já tinham falado, a Scania já tinha falado que o cárter ia vir de plástico, né? Esse é o módulo do controle do motor ali, né? Partiu de freio dele com a cuica deitada, né? De lado, né? Adicionamento do freio dianteiro Aqui na parte de ventilador dele, pessoal Tem uma válvula aqui que ainda não descobriu por que que é, tá? Mas é alguma coisa com relação à circulação de água dele Vai pra uma outra válvula lá E vem nessa válvulinha aqui, pessoal Uma outra coisa legal que eu achei aqui Tá vendo? Ele tem um cano O suspiro dele, ó Olha que legal Ele vem lá de cima aqui, ó Deve ter alguma válvula que controla ele E sai aqui Galera, a construção é muito bem feita, né? Deixa eu virar aqui pra gente pegar por trás o motor aqui, ó Aqui nós temos o chicoteamento, né? Aqui a caixa, né? A G33 Tá? O módulo da G33 lá em cima Tem alguns sensores de posição aqui também Sensor aqui embaixo Provavelmente deve ser Algum sensor de lubrificação do Da caixa de câmbio Cara, que legal que é por baixo Bem legal, pessoal Suporte Né? A gente tem a parte da Da drenagem Desse câmbio Tem Vai ter uma drenagem aqui, né? Do câmbio Provavelmente aqui Alguma entrada de tomada de força dianteira Aqui na caixa Né? Sistema, pessoal, ó Que vai pra Alimentação do robô lá em cima Lá Que faz as trocas de marcha Aqui, pessoal O catalisador dele, né? O sensor de inox aqui As válvulas, né? A saída de escape dele Tá vendo? É estranha, né? Ela é um bujão Aí ela vem meio fechada Aí depois ela abre, né? Não perdendo o diâmetro, né? O diâmetro é o mesmo Bem legal Negócio diferenciado, né? Galera Sabe que eu fiquei de cara? O caminhão já andou, né? Veio de São Paulo aqui, ó Ribeirão, ó Não tem nada de folígio, ó Escapamento Branquinho, branquinho Vão ver na hora que ele começa a carregar E andar pra ver Se ele vai pretejar muito Por enquanto já andou quase 400 quilômetros E agora nada Aqui, pessoal A temida bomba do Arla Tá Tá aqui, é bonitona Aqui, ó Tá vindo com uma trava agora Tá vendo? Essa travinha aqui, ó Então o parafuso São dois parafusos São esse e esse Tá vindo uma travinha aqui Porém, pessoal É, era bom pôr mais uma, né? Se conseguisse pôr mais uma aqui Trava Acabava, né? Dá uma olhada Charada Tem essas travinhas aqui, viu, gente? É bom colocar, tá? Lá em cima a gente tem os módulos, né? Leitura do rendicã de roda Módulo do controle de tração Aqui, pessoal É o retarder A gente sempre fala de retarder, né? Na parte de cima, lá, ó Mas aqui tá o bonitão aqui A maior parte dele, pessoal Tá lá dentro, tá? Que tá acoplado na caixa, né? Que é essa peça aqui, ó Tá vendo, ó? Todo esse conjunto aqui, ó Tá vendo, ó? Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo o eixo aqui? Então ele tá acoplado tudo lá dentro Essa parte aqui, gente É o trocador de calor Tá vendo, ó? É o trocador de calor Essa parte aqui, ó Tá? É o trocador de calor Tá? A gente tem sensor de temperatura Temperatura nele Tá? Tem sensorzinho de temperatura Então A água vem Circula E volta Pra lá de novo, pessoal Tá vendo, ó? Ela vem por cima Ela vem por baixo E vai por cima Libera e vai por cima Volta lá pro radiador de novo Então Essa aqui é só a refrigeração dele Tá, pessoal? A parte que ele tá lá dentro do câmbio Mas olha que coisa bem montada O sistema de valvulamento dele, né? Que controla os estágios do retarder, né? Os cinco estágios do retarder Tá aqui também Tá Bem legal Esse câmbio, ó A G33 Ela vem com mais duas tomadas de força Esse aqui, ó PTO PTO Então Galera Olha essa cruzeta Esse caminhão É bitelo Rapaz do céu Olha isso aqui Nossa É Fora de sério Aqui, ó Pessoal As torneirinhas Pra fazer o fechamento dos tanques, né? Individual, né? Caso aconteça algum problema na alimentação Agora eu tô abismado Que esse suporte de Suporte de cardan aqui Pra segurar cardan, gente Olha isso aqui É Não sei não, hein? Deixa aí nos comentários Se vocês acham isso aqui Buenta ou não A pau Um cardan desse quebrar Mas Uma vá Só pra vestir o santo mesmo Pessoal Aqui tá nosso Diferencial 885 Galera Olha o monstro que é isso aqui Olha isso aqui Olha Eu não consigo Olha A minha mão Dá mais de um palmo O tamanho da cruzeta O que que é isso, gente? Olha o filtro do Então, pessoal Como ele já é compensado direto Então a gente tem Uma engrenagem aqui, né? O eixo tá passando direto aqui dentro Né? Tá alimentando a engrenagem da ponta Do Do diferencial Pra alimentar Pinhão E coroa Aqui do diferencial Tá? Aí ele passa direto aqui E vai pra esse cara Aqui atrás, ó Aqui é o bitelão O filtro dele tá aqui, ó Tá vendo? Ó o tamanho desse cardanzinho traseiro, gente É a mesma esquema Olha esse aqui Rapaz Negócio é bruto, hein? Negócio é bruto demais Aí, galera Deixa nos comentários O que que é isso aqui Vamos ver se vocês estão espertos, hein? Ó Deixa aí nos comentários O que que é isso aqui, hein? Isso aqui tem dedo LK, hein, gente? Vamos lá Sensor de medição de velocidade em roda, né? Nesses tubinhos aqui, ó Galera Olha esse caminhão por baixo Olha o monstro que é esse aqui, gente Menino do céu Mudou demais da ponta, né? Olha isso aqui Olha essa caixa, cara Que que é isso? É grande, hein, pessoal? Muito top demais E aí, galera O que que vocês acharam? Cara Fiquei de cara A parte de construção desse caminhão embaixo Fora de ser, hein? Puxa vida Vocês viram lá Sistema de transmissão dele? Caramba, meu Reforçado, hein? Nada a ver com o sistema antigo, pessoal Olha Eu vou te falar A concorrência vai ter que se mexer Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam, pessoal? Não se esquece de se inscrever Compartilhar Esse vídeo, tá? Com o pessoal que tem curiosidade Do Euro 6560 Vou deixar dois vídeos aí À disposição Entra, curta Compartilha, pessoal Ajuda o canal Estamos chegando Às 10 mil inscritos Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!